Sempre falas demais Do nosso amor Que és minha inteirinha Também falo de nós Falo porque Eu sou teu, tu és minha Deus em segredo fez o mundo E depois Não veio ao mundo revelar Todo o segredo da terra Todo o mistério do mar Mas sou fraco demais Não sei guardar Um segredo de amor que é só meu Tu és frágil também Tens de contar Confidências de amor todo teu Vê quanta gente sente inveja de nós Repercussão da nossa voz Vamos viver sem temores Fazendo adeus confissões Sem aos outros fazer revelações Sempre falas demais Do nosso amor Que és minha inteirinha Também falo de nós Falo porque Eu sou teu, tu és minha Deus em segredo fez o mundo E depois E depois Não veio ao mundo revelar Todo o segredo da terra Todo o mistério do mar Mas sou fraco demais Não sei guardar Um segredo de amor que é só meu Um segredo de amor que é só meu Fazendo adeus confissões Sem aos outros fazer revelações Um segredo de amor que é só meu Um segredo de amor que é só meu Um segredo de amor que é só meu